Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Elas no Aqui Se Faz. Vídeozinho de hoje, gente, bem baratinho, tá? Vamos fazer quadros decorativos com palito de picolé. Sim, um palito custa muito pouco. Esse quadro aí saiu por menos de dois reais. Então vamos lá, o passo a passo. Um saquinho de palito, ele vem com 50 unidades, tá? E uma cola instantânea. É o que vamos precisar. Você vai unir, para que a gente faça um quadrado grande, nós vamos fazer a emenda de dois palitos, ok? Então com dois palitos, você faça a emenda de dois em dois, ó. Em todo o seu pacotinho de palitos. Lembrando que dá para você fazer diversas formas com ele, tá? Diversos modelos de quadro. Então eu vou dar algumas opções aqui para vocês. Colhe todos eles primeiro, tá? De dois em dois. Depois dele pronto, nós vamos fazer o quadrado. Monte o seu quadrado. Coloque a cola instantânea. E depois do quadrado finalizado, não tire ele da posição da mesa, tá? Deixa a cola secar na posição aí. Não mexa nele. E depois de toda a colagem aí do nosso quadrado, você vai reforçar em todas as pontas novamente por cima. Você reforce com a cola. Nessa posição, você vem reforçando os quatro lados, pingando um pinguinho em cada emenda ali, tá? E deixe secar. Após seco, olha aí, ó. Um por cima do outro, assim você pode colocar na parede, fazer um trio, do outro lado fazer dois, e do outro mais dois. Fica um trio lindo na sua parede, tá? Aí são algumas opções que eu estou te dando. Pode também colocar esses quatro, um sobreposto do outro. Vire e colocar, ó, um de cada lado, fazendo um quadrado. Também vai ficar muito bonito. Todos ficam lindos e fica um quadro vazado super moderno para a tua parede, tá vendo? Também é uma opção ótima esse quadrado aí, ok? Então essas são algumas opções para vocês aí que querem decorar. Pronto. Após secagem, é delicado, tá, gente? O palito é delicado, então vai com cuidado. Agora eu vou pintar. Vou passar um spray preto da Masa. Esse é multiuso. A cobertura dele é ótima. Mas você pinte do tom que você quiser, com a cor desejada aí, combinando com a sua decoração. Pintei ele todinho. Não espere secar no plástico, retire logo do plástico, coloque penduradinho para secar. E está aí, finalizado. Olha como uma decoração super em conta, gente, baratíssima. Aí, vamos dizer que eu usei a tinta, spray. Então, eu gastei R$5,00. Vamos fracionar aí R$5,00 no quadro, ok? Porque o saquinho de picolé, ele custou R$1,50. E aí, eu vou colocar na minha moldura de boazerri, que eu ensinei aqui no canal. Tanto corte chanfrado, tudinho. Entra aqui que vocês vão ver. Decoração com boazerri. E coloquei esse quadro aí. Aí é o meu banheiro. Coloquei aí para dar esse visual bacana. Que Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal. E até o próximo vídeo.